Fala galera, aqui é o Alecinto, o galera lançou um fangame aqui do Rainbow Friends capítulo 2, eu vou jogar um pouco, espera esse aqui passar, que vai entrar duas pessoas na fase, deixa eu ver Não, não entrou na verdade, oxe, tem um pouco pra comprar aqui uma roupinha, que legal Eu vou esperar reiniciar agora pra ver o que vai aparecer aqui Eu vou mostrar pra vocês, na verdade no Roblox, galera, existe dois fangames, esse aqui que eu nunca joguei, eu vou jogar com vocês E tem outro também, que é aquele sistema de se pegar a bala, que aparece tipo um blue amarelo, tá ligado? Que eu achei legal pra caramba, como se fosse um gold, mas não sendo o gold do que eu já tinha mostrado pra vocês antes Então deixa aqui o like, se inscreva no canal e vamos ver como que é esse capítulo 2 aqui, ó, é quatro pessoas? A galera vai entrando ali, vai aparecer, oxe, tem lanterna? Mano, tá a mãe da lanterna, e não tem nem a parte branca da frente ainda Deixa eu ver se vai iniciar, iniciou, vamos ver, ó, Rainbow Friends, chegar no capítulo 2, tem quatro pessoas, mano Vamos ver, esse aqui tem como baixar? Não A de World, vamos ver, ah, ele muda o inverso Vamos pra lá? Ah, e uma mão amarela do blue, ó Olha que da hora, mano, que louco, eu gostei Um busão indo pra lá, ó Vou deixar o tab ali pra você ver a pessoa que tá ali Não sei se vai ter sistema de sobrevivência também, né, igual o do outro Vamos ver Rainbow Friends, capítulo 2 Fun Made Vamos ver, tem que achar dez biscoitos Oxe, o cara começou ali embaixo, não tem como abaixar, né? Ah, nesse aqui a lanterna funciona, galera, naquele no outro jogo não funciona Esse aqui dá pra você ver de boa aqui, pá Deixa eu ver Ah, tem parkourzinho aqui, padrão Tá Ó a de World Olha que legal essa plaquinha Nossa, esse aqui ilumina pra caramba ela ainda Deixa assim, ó Vamos ver Olha que louco, mano Aqui tem ele, ali tem ele também Tem ele com o modo, os olhos bugalhados Ah, no secret skin for you Olha que legal Aqui tem uns negocinho Tem como bugar, mano? Deixa eu correr atrás do outro ali Vou tentar bugar a parede Não, calma aí Acho que tem um... Aqui, não sei nem se tem como passar aqui, galera Mas deixa eu ver Ah Não, ele não tá vindo pra cima de mim Então tá suave Deixa ele dar pra cima do outro Deixa eu ver Aqui atrás tem uma cama É Aqui mais ou menos... Aqui mais ou menos acho que dá Deixa eu ver Eu tô bugando o jogo que já é pra... Ah, entrei Na verdade não Já tinha como passar, ó Aqui tem um biscoito, ó Nossa, isso aqui é ruim, mano Porque demora pra pegar ainda Olha isso Peguei um É Mano, não deu nem tempo Oxe, de onde que ele veio, mano? Que eu não vi isso aqui Bicho ligeiro da bexiga Deixa eu ver de novo Não, calma aí Mano, eu não vi ele, mano Eu juro pra vocês que eu não vi Ou ele usou teleporte ali Ou sei lá que ele atravessou a parede Pra me pegar ali Porque ele tava do outro lado de lá Ele tava indo pra cima dos caras Aí vai começar Vamos ver Cara, gostei, mano Vamos ver Essa música meio que Havaiano No início do negócio Que doideira Vamos ver aqui Agora tem mais pessoas Tem quantos? Tem seis Mano Esse negócio de demorar Pra pegar o bagulho É muito ruim, mano Vai mãozinha Opa Vamos ver Passou ali Engraçado porque o ônibus Não tem roda Ali você vê direito O ônibus não tem roda, galera Vamos ver Nossa, tem bastante pessoa agora Vamos lá Lanterna Acho que não faz tanta diferença No jogo, não, mano Porque o jogo não é tão escuro assim Você consegue enxergar tudo Aqui Olha, ele sai dali Deixa eu ver se eu consigo Ele vem pra cima de mim? Não Ah, não Bugou o meu shift Eu não consigo virar a câmera Então eu não consigo entrar em lugar nenhum, galera Mas vamos Cara, ele é muito rápido, mano Hoje tem outro Como? Mano, tem dois Corre menino Corre menino Corre menino Ah, agora eu entendi Porque tem três Já pegaram dois Não vai dar Deu Ah, não quis Se pegar esse negócio O que acontece? Calma aí Eu não vou entrar Não É, vocês estão pra lá Perdidos Nossa Os três Tá ali, mano Ah, menino Você me atrapalhou Pô, eu tava pegando Calma aí Tem mais algum aqui? Se eu encostar nesse rosa aqui Eu acabo falecendo Ó, já pegou alguém ali Ó Espera ali Vim aqui Que eu dou olé nele Porque eu não sou maluco Cuidado Achei, a menininha Foi cercada lá Vamos lá Vamos aqui Já peguei já Tem quatro Aqui tem mais um Não tem uma coroinha Você trouxe ele pra cá? Não Deixa eu ver Ixi, foi barulho Ele tá atrás Nada aqui Bora, menino Vem pra cá Vem pra cá, pô Me segue, me segue Me segue Vai pra aí, não Mano Aqui tá aberto, mano Cadê? Não tem Ah, aqui tem mais um Cinco Aê Aqui tem mais alguma coisa? Uma ração do bicho Esse aqui Como se Ele tá vindo? Será que ele sobe Escada, mano? Tem esse porém também Não dá pra saber Se ele sobe escada, né? Nossa, esse aqui De outro jogo Esse negócio Cabeça de red Pra liberar o red Mesmo Do castelo Até o amarelo Tá ali, mano Deixa eu ir pra cá Nada Tem cinco O cara veio dali Então deixa eu ver Se tem essa parte de trás Aqui escondida Aqui achei Tá vendo? É bem escondidão mesmo Ele ficou lá Acho que os Os três O elo ficou lá No spawn, mano Três também ali Ficou no spawn Ali nada Vamos pra marcenaria 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 Aqui tem mais um Sete Sai daí, menino Sai daí, menino Nossa, ela consegue Me empacar Meu caminho ainda, mano Nada Vamos descer Vou pra esquerda Não vou pro lobby, não Mano Vim pra esquerda Deixa eu ver Tem caminho aqui Falta três ainda Mas acho que aqui Não vai ter nenhuma Ah, tem um aqui Será que tem algum aqui? É, mas ele não vai dar volta Não Ah, não Ali tá fechado Não seria uma volta No spawn inteiro, não Se tem alguma coisa aqui Nada Aqui atrás tem alguma coisa? Não, porque não tem como passar Tem como subir aqui Ó, o bolo tá aqui Pá Mas aqui tá fechado É, e não tem como, galera Não tem espada Não tem mais nada pra lá É, meio server só Não tem server pra lá, não Vamos voltar Falta duas ainda Aqui eu acho que todos os caminhos Dessa parte aqui tá fechada, mano De qualquer jeito tá fechada E aqui teria os dois lados ainda, né Ó, o amarelo tá lá embaixo Caramba, cadê? O amarelo tá aqui Aqui mais um Falta um Falta um E o último tá lá embaixo Certeza que tá aqui o último Que o único lugar Que deve ter espaço Pra ter ainda é aqui Ih, não tá Agora deu ruim O do spawn A gente tinha pegado já, né Pô, então deve tá ali no Aqui do lado direito, galera Deixa eu ver se tá aqui mesmo Só pra Desencargo de consciência Porque acaba dando ruim Tá aqui dentro? Não, o personagem não abaixa Esqueci Mano, falta um Tá no spawn Ou tá no spawn Pra cá eu já tinha ido já Eu não fui O lugar que eu não fui Foi o spawn Deixa eu ver Ali achei Acontece o que Se acabar o jogo Vamos ver Aí você tem que voltar Aquela parte lá Não vai abrir de qualquer jeito Só que você tem que voltar Deixa eu voltar pra ver Ou isso aqui é só Um jogo Pra você conseguir fugir Do blue Do Eita bexiga Dá pra doer nele? Ué, eles tão vindo Do mesmo lado Tão cagando pra mim Então pode passar Meu parceiro Só porque eu falei Corre que tô ruim Agora tem que voltar Pro ônibus Porque eu vou chamar A parte não tem caminho Pra ir Tá mais uma amarela aqui Vem não meu parça Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Nossa, aqui seria A parte do spawn Mas aqui não tem Como sair Vamos voltar Volta, volta, volta Esse personagem aqui Eu não achei Será que alguma coisa Pra desbugar Esse personagem aqui Pra cá não tem nada Edward É, porque Aqui seria a volta Do caminho inteiro Mas como nós já Tínhamos finalizado Aquela parte Meio que Está em desenvolvimento Ainda, galera Vou mostrar pra vocês A outra versão agora Aí galera Entrei aqui Esse aqui é o outro Que tem Deixa eu entrar Aqui no jogo Já Tá funcionando 100% também Só que esse aqui Não tem muito sentido A luz A luz só funciona Se tiver parado Tá vendo Se não funciona Se estiver mexendo Tô esperando Que lança uma Motorização aqui Pra lançar Os próximos episódios Tem bastante pessoas Antes daqui Porque esse aqui É mais antigão Galera Quanto tempo está Aí começou Tem 7 8 Não, 7 Não deu tempo Do carinha entrar ali Esse aqui É como se você Mesmo pegar Tá ligado Meio que você Tem que juntar Os itens Pra tentar fugir daqui E esse aqui É um amarelo 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 mesmo Tá ligado Eu acho que Eu não sei se é igual Os dois personagens Mano Desse aqui Do outro Tá ligado Esse aqui Não droga Sem pessoa Capítulo 2 Vamo lá Meu shift Desbugou Não Tô com o shift Desbugado ainda Tipo se eu aperto o shift Ou não aperto o shift Dá na mesma Tá ligado Esse aqui São balas No outro seria Cookie Né Tem alguns lugares Que eu já sei Aqui no spawn Aqui mesmo A gente tem 4 Esse aqui Cara É só os caras Fazer poucas modificações Que deixa esse jogo Perfeito Pra todo mundo Conseguir jogar O ônibus daqui É legal Ó Ó o ônibus daqui O tamanho O tamanho do botelinho Tem o estilão dele E o barulho Desse aqui Também é muito da hora Pra cá Não tem nada Não Ele tem mais um Pegou um cara Aqui do lado Aqui mais um Sete Lá atrás tem o oito O oito tá lá Tem algum aqui? Não Deixa eu atravessar Nove Ah ó Oito, nove E faltou mais um ainda Seria o oito O nove lá atrás E faltou mais um Mas eu acho que tá ali na frente Mano Aqui Eu acho que tá pra cá Ou tá pro lado esquerdo Ali mano Meio que limparam As áreas Mas não pegaram todos não Aqui tem uma barreira invisível Consegui passar por baixo dela E falta mais um Se eu vim dali Deve ter um spawn Deixa o O amarelo me pegar galera Só queria achar a última balinha Cadê o último? Ó Pegou um cara ali também É o último Não sentar a balinha Deve ter um spawn mesmo Os caras não pegaram ali O amarelo nem mexe mais as pernas Ele tá andando Pela força do ódio Pega aqui pô A dança é de animação né Mas esses dois Esse foi o game que eu queria mostrar pra vocês Legal né Lançou um novo E tem esse aqui Que é o antigo Só que os caras tem que arrumar E lançar a atualização né Então é isso Curtiu, chequei, like Compartilha com o meu Esse é o canal Até a próxima Tchau Tchau Tchau